Música Meu nome é Letícia Chaba, eu pertenço à linha de pesquisa políticas públicas do programa de pós-graduação em sociologia. Nós estudamos então como objeto de pesquisa as próprias políticas públicas que são ações governamentais que impactam a sociedade e ao mesmo tempo de que forma a sociedade, os grupos sociais, os cidadãos participam então da elaboração e do monitoramento e da formulação dessas políticas públicas. Nós trabalhamos com políticas públicas das mais diferentes áreas, educação, saúde, moradia, transporte, políticas econômicas também, políticas industriais, e que tomamos então essas políticas como objeto de análise. Nós trabalhamos também com as fases do ciclo de políticas públicas, a definição da agenda, a formulação de alternativas, planejamento, monitoramento das políticas públicas e também a avaliação de políticas públicas. Nesse sentido, nós desenvolvemos pesquisas e ao mesmo tempo orientamos alunos com esse objeto, nessa análise das políticas públicas. Então eu, por exemplo, estou trabalhando em uma pesquisa que faz uma avaliação do programa do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas e também oriento alunos em relação, por exemplo, a uma avaliação, monitoramento da implementação da política de HIV e AIDS no Brasil, políticas de segurança pública, com uma discussão sobre causas e motivações dos homicídios para melhor pensar, então, ações que, de fato, tenham efetividade na redução dos homicídios, ações tanto preventivas como também enfrentamento de organização dos órgãos de segurança pública, como as polícias, e uma série de outras pesquisas que nós desenvolvemos, alunos e colegas nessa área. Participamos também de grupos de trabalho e de sessões temáticas em associações nacionais dentro da sociologia, como a Sociedade Brasileira de Sociologia, no campo de públicas também coordenamos discussão e reflexão nessas áreas e reúne um grupo bastante importante de professores e de alunos. Também um outro foco importante na nossa discussão aqui são os estados de bem-estar social, sistemas de proteção social desenvolvidos tanto no Brasil, América Latina, como em outros países, numa perspectiva mais comparada de que forma, então, esses países estão implementando, monitorando e, de fato, trazendo impacto para o bem-estar da população. Legenda Adriana Zanotto